Oi as princesas, tudo bem? Hoje eu vou estar aqui pra gravar um vídeo com o meu amor E o vídeo de hoje é a tag 3, 2, 1 Que eu vi no canal da Jéssica E é uma tag muito legal com perguntinhas Pra ver se um conhece o outro assim E tá valendo ponto também Então eu vou ver quem ganha, né amor? Que eu vou ganhar, que eu tenho certeza que eu vou ganhar E ganha o que? O carrasalho quando? Não, eu vou ganhar um iPhone sem parte dele E se eu perder, eu ganho dele É, ganha, tá ganhando 10 Então vamos lá Vai, você pergunta Vou deixar ele fazer a pergunta primeiro Primeira pergunta, dê alto, tá bom Qual filme ou seriado preferido? Qual que é o meu filme ou o meu seriado favorito? Qual que é o seu filme? Não fala Qual que é o seu filme ou o seriado favorito? Eu tenho dois, né? Deixa eu ver qual que eu vou responder Meu filme favorito Ah, eu esqueci qual é o nome do filme, mano Eu sei qual que é o meu estacionamento Chuta! Já sabe? Eu vou dar uma bica no tripé Vai, amor, já sabe Vai, vai Três, fala e conta comigo Três, dois, um Amor, para de acordar Ai, acertou Mas olha Eu sabia que tinha alguma coisa de recordar, mano Olha, eu ia responder um Porto Seguro Que é o do meu livro Ah, mas você começou agora, amor Você sempre falava desse Amor, para de acordar Mas eu amo esse filme agora também Agora? Vai falar filme ou seriado? Ah, mano Vou falar de um do meu favorito, mas ele tem duas Filme ou seriado? Filme Ah, eu sei dois, que ele gosta muito, né Vamos ver se eu vou acertar Três, dois, um Fique rica, amor É isso mesmo Mãe, você tem que falar junto comigo É porque eu ainda estava pensando Falar meu malvado favorito Não E se fosse seriado Eu ia falar The Walking Dead Dois Qual cidade do mundo meu namorado gostaria de morar? Essa eu sei Eu? É Você gostaria de morar Pelo menos você fala que gosta de visitar Gostaria de visitar Gosto de visitar Se eu já tivesse ido, né Você gostaria de visitar Três, dois, um Las Vegas Ah Sou zica Agora, qual é a cidade do mundo que eu gostaria de morar? Já sabe? Para Três, dois, um Nova York Tá sabendo, então Se eu tivesse um filho homem Qual nome daria? Se eu tivesse um filho homem, qual nome eu daria? Puta, eu não sei o nome, não Ah, eu acho que eu sei o meu O seu, você nunca me falou Mas eu também nunca falei Chuta, eu tenho que chutar, amor Pensa no nome E fala Vai, conta junto comigo Vai Três, dois, um Miguel Ai Eu pensei que ia ser doido Porque você falou que gosta de falar do Eduardo Não, mas Eu também chamei Eduardo Vocês chamam do Eduardo Miguel Eu acho esse nome lindo E agora de seu Você nunca falou Nunca mesmo Aí você tem um Não tem Ah, vamos chutar, então Nossa Moe 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 Fala qual que é o, então Pensa qual que é o Pode? É, tem um nome que eu gosto Três, dois, um Luiz 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 Ganhei Ponto pra mim Se tivesse uma filha mulher Qual o nome daria? Se eu tivesse uma filha mulher Qual o nome que eu daria? É o que eu pensei aqui Eu acho que não é não Três, dois, um Laura Melissa Você fala Melissa, Laura, Nicole, Sofia, eu não tenho como Não, esses são os meus favoritos Mas agora se eu tivesse uma filha agora, daria de Laura Então não tem como você falar que você ganhou Ou Melissa, não, mas seria a Laura Na moral, não é adivinha o que eu tô pensando Não tem nada a ver essa coisa Ah, mas eu, o que eu daria era a Laura Eu tava querendo discutir Você, se você tivesse uma filha mulher, qual nome você daria? Você nunca me falou, meu Três anos de namoro e ele nunca me falou sobre isso Mas eu acho que é nome composto, eu só gosto de nome composto Não adianta? É, só iriam dois nomes É composto Eu só gosto de nome composto Não faço ideia Três, dois, um, uma, 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 uma Clara Bonitos também Eu gosto de Clara Clara Bonitos, daria o nome de Clara Mas errei Olha, ainda falei Ana ainda Juliana Foi o melhor nome que veio da minha cabeça Perguntei a número 5 Qual o programa de TV favorito? Essa é fácil pra mim, pra você responder Minha Mas quem tá tomando? Amor, que eu assisto todo dia Como vocês assistem todo dia? Passa uma vez no ano? Não Não Então não é o que eu tava pensando Uma vez no ano? Caramba Dura três meses? Fazenda? Ou outro Big Brother? Não, não é Não é real 3, 2, 1, novela Ah, novela 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 Qual o seu programa de TV favorito? Televisão Não, novela Amor, amor É o programa que eu mais assisto É novela Qual o programa deles de TV favorito? Vai, vou chutar um 3, 2, 1, futebol Eu vou ficar Eu falei Ela ficou Futebol Mentira Aceita que dói mesmo Depois de dois segundos você fala Aceita que dói mesmo Amor, moral, você estudou o bagulho Eu estudei Você falou que ia me encher Agora você pergunta Não, porque você fica Eu falo agora é tarde Qual o palavrão que eu mais falo? Já sabe? Ah, eu já sei 3, 2, 1, foda Eu ia falar filha da puta Fala filha da puta O seu Já sabe? Hum Eu tô indecida entre dois também Tá, já sei 3, 2, 1, foda Não, você sempre fala foda Não Não, eu falo algumas coisas pra você Você fala Aí é foda Tudo você fala isso Eu falo uma palavrão foda Eu falo carai, mano Mano, tudo Carai Não, tudo você fala foda, amor Não, tudo eu falo carai, mano Fala assim Eu tô desabafando Alguma coisa que você fala E é foda, irmão Você fala sim Mas isso não é o que eu mais falo É sim Não é? É sim Se ganhasse na loteria Qual seria A primeira coisa Que compraria? Qual seria a coisa Que eu A primeira coisa Que eu compraria? Nossa, velho Eu nem sei Eu acho que você ia ficar doida Descobrindo o foda Eu, por exemplo Eu falei isso Qual a primeira coisa Que você compraria, mano? Se ganhasse na loteria hoje É Hoje 3, 2, 1 Casa Mas você tem que responder Senão não vai falar Você fala muito rápido, mano Você fala muito rápido Mas é Depois Não tem que falar Senão não vai Eu ia falar A primeira coisa Que você compraria Esquerda É Eu sei Você sabe Eu não sei Como é que você sabe Eu não sei Não sei também Mas eu sei Essa foi foda Ela não sabe se eu sei Mas sabe que eu sei Eu vou responder e eu tenho certeza Que você vai falar Nossa, era isso mesmo Tenho certeza 3, 2, 1 Casa Casa, sabia? A sua casa está pegando fogo Qual é a primeira coisa Que você salva? Você responde por mim Contendo pessoas dentro? É Aí é foda, mano Material Material Material? É, material 3, 2, 1 Som Nossa, pensei que ia ser o som É porque o som Você é louco É o maior pesado Para cargar mais o fogo Não, não Vai pegar um boné Não fico sem boné Você já viu andar sem boné Não Se eu sair de samba canção Sem camisa Sem chinel Sem nada Mas eu estou de boné O que você salva ali? É material Material Se não eu falaria Nicole Mas é material, né Tá, eu já sei 3, 2, 1 Minha Minha oi-mec, amor Minha oi-mec Você está louco? Vendei seu corpo depois Agora vai oi-mec Se pudesse mudar Alguma parte do corpo Qual mudaria? Tem duas Mas você fala de tanta coisa, mano Que eu sempre falo Que não tem nada a ver Porra, foda Você sabe? Eu acho que sim 3, 2, 1 Olha, meu amor Me abraça Eu acho que é assim Do lado mesmo O que você fala aqui Ai, amor Eu pensei que você ia falar Do silicone Eu estava indeciso Só que eu queria achar Ai, amor Me dá um beijo Eu fiquei feliz De fazer essa resposta É sério Eu não esperava Eu não esperava, gente Que ele fosse responder Porque esse olho aqui Ele é muito gordinho Então ele fica caído E tudo mais Caramba, amor Eu pensei que você ia falar Do silicone Eu sempre falo também Que eu tenho vontade De pôr silicone Agora em você eu sei Eu acho Já sabe? Já 3, 2, 1 Orelha Sabia Destruí a cirurgia Que já foi feita É, ele já fez uma cirurgia Mas aí um idiota Um demente Foi e estragou a cirurgia dele Impulsou meu orelho Estourou meus pontos É Ai ele A Maria de novo Mas sua orelha é linda, amor Não é linda Não é linda, ó O que que tem de errado Na orelha dele? Tem nada Tudo Tem nada Qual a coisa que te deixa mais feliz? Qual a coisa que me deixa mais feliz? É A coisa que me deixa mais feliz? É Eu sei, né? Você sabe? 3, 2, 1 Eu não consigo Ai, eu vou chorar Não, amor Não, não Não, não Sem chorar Ai, meu Deus, amor Eu te amo É isso mesmo Qual a coisa que me deixa mais feliz? Já sabe? Uhum 3, 2, 1 Ele Eu sei se fudeu Ai, eu te amo Eu te amo Vou fazer as somas dos pontos Ai eu coloco na tela pra vocês Verem quem ganhou Eu não sei Então é isso, meninas Eu gravei mais um vídeo aqui com a igreja Um gostei que eu amo a vocês Se vocês gostaram Eu não gostei Se não gostou Mas como é que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos com o meu amor Peça aqui nos comentários Que eu já tenho outros vídeos pra gravar com eles Só falta tempo, né, amor? Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Quer falar alguma coisa? Eu falei pra caralho Perfeito Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou